Em Toda Casa Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Em Todo Campo Tem Forró Fogueira pra todo lado Esquentando o coração E o povo no forró Esquecendo a saída Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Em Todo Campo Tem Forró É caro o aro da gente Do espaço cultural Vendo o trem do forró Chegando da capital Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Em Todo Campo Tem Forró Palhaça pra todo lado E cada um com um chogó As ruas toda enfeitada Trinta dias de forró Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Em Todo Campo Tem Forró Fogueira pra todo lado Esquentando o coração E o povo no forró Esquecendo a saída Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Em Todo Campo Tem Forró É caro o aro da gente Do espaço cultural Vendo o trem do forró Chegando da capital Em Toda Casa Tem Fogueira A Pisada É Uma Só É Noite de São João Todo Campo Tem Forró É Noite de São João É Noite de São João É Noite de São João Tchau!